Maior que os ganhos econômicos são os benefícios para a sociedade que a Internet das Coisas traz. No ano passado, a União Internacional de Telecomunicações, que é braço direito da ONU, fez um estudo e relacionou que a Internet das Coisas pode ajudar o mundo a alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. E como isso acontece? A partir do momento que qualquer objeto pode ser controlado e monitorado, a gente passa a conhecer melhor o funcionamento de forma remota dessas coisas e podemos agir e se antecipar com ações preventivas, trazer facilidades e trabalhar de forma mais inteligente, preservando, obviamente, os nossos recursos. Quer saber mais? Tudo sobre ot.com.br. Cadastre-se e se inspire.